O Parque entrou em campo precisando vencer a partida para passar de fase para a tão sonhada decisão do segundo turno do Campeonato Maranhense. O detalhe é que do outro lado estava nada mais, nada menos que o Maranhão Atlético Clube. O Marque está invicto no campeonato e joga em casa, no Castelão, para pouco mais de 200 torcedores. Se duvidar, tinha mais torcida do Búfalo da Baixada do que do próprio Marque. Bom, mas vamos ao jogo. Depois de uma série de gols perdidos pelo Parque, veio aquela famosa frase do futebol. Quem não faz, leva. Cavio limpa de fora da área e acerta esse pombo sem asa para abrir o placar. Maranhão 1 a 0. O primeiro tempo termina assim. Mas nem bem começa o segundo tempo e o zagueiro do Parque, que já tinha recebido o cartão amarelo, foi expulso. Aí, o que já era difícil, ficou praticamente impossível. O Búfalo atacou desordenado, com força e vontade, mas sem técnica. O vaqueiro do Búfalo soltou a corda. O treinador mudou, botou o time para cima, mas mesmo solto, o Búfalo não rendeu. E quem aproveitou mesmo foi o Marque. Já no final, sem goleiro, ficou fácil para a Juliard ampliar. Maranhão 2 a 0. E já nos acréscimos, deu tempo ainda para a Capote fazer o terceiro. Final, Maranhão classificado. Para final do segundo turno, 3, Pinheiro 0. Acho que a gente jogou muito daquilo que a gente jogou todo o campeonato, a gente mostrou no final do jogo. A gente não fez um jogo bom, até onde estava o 1 a 0, mas era um jogo nervoso. Um jogo onde a gente tinha uma pressão também de passar para a final novamente. Eu acho que a pressão existe porque você fez uma boa campanha no primeiro turno. Acho que valeu, os meninos estão de parabéns por tudo que passaram. Eu acho que muitos vêm de uma virose muito forte desde ontem, alguns vomitando, não aguentando jogar. Eu acho que mais uma vez esse grupo mostrou força. E agora é esperar quem vem na final para a gente fazer a final do turno. O treinador do parque sentiu o peso da derrota, mas elogiou o elenco e espera manter a base para as próximas competições. Tivemos uma proposta muito boa hoje aqui diante do campeão do primeiro turno, uma equipe forte, competitiva. Mas o legado que fica é que o parque vem, continuou na primeira divisão. Isso é o mais importante, o primeiro estágio ali do nosso planejamento era manter a equipe na primeira divisão. O parque buscou ainda mais, que está entre os quatro. E hoje nós fizemos um grande jogo aqui, independente do resultado. Quero dar os parabéns aos atletas que não deixaram em nenhum momento o jogo. Mas é isso aí, fica o legado, o parque vem se reestruturando e vai mais para frente buscar os objetivos.